Procuro me desarmar Ando em busca de paz Respondo a vontade do céu Sentimentos não preciso de provas União para você ou sim Não vale nada A verdade vem no seu beijo Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Procuro me desarmar Ando em busca de paz Respondo a vontade do céu Sentimentos não preciso de provas União para você ou sim Não vale nada A verdade vem no seu beijo Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Eu juro que não tenho medo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal